Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas afinal, o que é que se passou com esta coisa do Android e do WebView que deixou montes de smartphones crachados, aplicações que não abriam, mensagens de erro do MSA, falhas de segurança contínuas... Será que pode voltar a acontecer? Eu quero aqui reforçar que este problema que aconteceu não teve nada a ver com as marcas dos smartphones, ok? E eu estou a dizer isto porquê? Porque houve muita gente que se chegou ao pé de mim que tinha comprado smartphones da Xiaomi e já estavam a dizer Ah, eu estou super arrependido, não devia ter comprado, toda a gente me avisou, aquilo é chinês. Pessoal, não tem nada a ver. Isto tem a ver com o sistema Android. Foi uma atualização da Google. E o que não falta para isso são smartphones de várias marcas com o sistema operativo Android. Por isso é normal que isto afete os utilizadores de Android de uma maneira geral. E eu estou a ser tão sincero naquilo que estou a dizer que eu já estou a usar o meu Xiaomi Mi 9. Vejam. Eu estou a usar este Xiaomi Mi 9 há cerca de 2 anos. Pessoal, não estou a brincar, há cerca de 2 anos. Tenho aqui este Xiaomi Mi 5 há 5 anos. Pessoal, e nunca tive qualquer problema com estes smartphones. Eu não estou aqui a vender smartphones, nem ganho nada com isto. Eu apenas quero que vocês saibam exatamente qual foi a origem do problema que causou isto tudo. Como sabem, tudo isto já começou há algum tempo, mas começou com mais incidência a partir do dia 22 deste mês. E basicamente este problema estava associado a uma atualização do WebView, que é a ferramenta responsável por exibir sites e páginas web dentro das aplicações. Em alguns casos aparecia uma mensagem no smartphone a dizer MSA apresenta falhas continuamente, noutros casos eram aplicações que não abriam, outras crachavam, enfim. Isto gerou um sem número de problemas e muitas dores de cabeça. Esta má atualização por parte da Google afetou muitos usuários à escala global. Desde filas e filas de clientes nas lojas para reclamar, os fóruns encheram-se de perguntas, centenas e centenas de vídeos no YouTube a explicar como é que se podia resolver o problema, enfim, foi uma coisa mesmo fora do normal. Obviamente, e como não podia deixar de ser, a Google, logo nessa noite, de 22 para 23, emitiu um comunicado a dizer que estava a trabalhar arduamente para resolver este problema. Entretanto, eu fiz dois vídeos para resolver este problema. Um com smartphones da Xiaomi. Podem ver aqui, está a passar no card. Se vocês tiverem um smartphone da Xiaomi ou conheçam alguém que tenha e que esteja a ter este problema, podem ver este vídeo. Caso tenham um smartphone de outra marca, eu também fiz outro vídeo para ajudar a resolver o problema, já que o processo é diferente. Por isso, é só clicarem neste card e podem ver este vídeo. E este problema só não afetou ainda mais pessoas, pois a Google apercebeu-se rapidamente do problema e cancelou de imediato as atualizações. Como vocês sabem, quando é lançada uma atualização, ela não vai ao mesmo tempo para toda a gente, ok? Ela é lançada por fases. E mal se começaram a perceber que estava a haver problemas, eles cancelaram logo. Segundo um comunicado da Google, neste momento já podem ir à Play Store e instalar as atualizações mais recentes, tanto do Google Chrome como do WebView, pois supostamente essas atualizações já estão corrigidas. Na descrição deste vídeo, vou deixar dois links que vocês, se acederem nesses links, podem ir diretamente à Play Store e fazer a atualização dessas duas aplicações. Bem, pessoal, e chegámos ao fim de mais um vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. É pá, se gostaram, já sabem. Deixem aquele like, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem todas as notificações. Se tiverem alguma dúvida, é só deixarem nos comentários. Eu tenho recebido muitos comentários, não tem sido fácil, mas eu vou dar o meu melhor para conseguir responder a todos. Bem, pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.